e aí galera beleza hoje trago mais um vídeo para vocês no canal dessa vez o booster antes e depois do pedal de overdrive o booster que estou utilizando aqui é o panda da king pedras aonde eu já fiz um vídeo dele no modo clean então galera aqui eu tenho black horse com 50% de ganha tá e uma combinação legal aí para esse ampli essa guita o pedal de booster está antes do drive então quando eu acionar ele vocês vão dar uma sacada que ele vai adicionar mais ganho em vez de adicionar volume essa é a função do booster antes do drive tá então lembrando guita booster drive ampli som da guitarra limpa e aí 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 Se inscreva no canal. 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 Agora eu vou inverter a ordem dos pedais. Vou colocar o drive. Depois o booster. Para vocês darem uma sacada na diferença. Então. Agora a gente tem. Guitar. Drive. Booster. E amplificador. Então o booster está depois do pedal de drive. Agora a gente vai ter um acréscimo aí de volume em vez de ganho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL Então, vocês puderam notar aí a diferença. O booster antes do pedal de drive, ele sempre vai te dar mais ganho desse pedal, tá? Vai deixar mais encorpado, vai te dar aí uma sensação de ter aumentado o knob de gain, tá? E o booster depois do pedal de drive, ele vai te dar o volume, aquele acréscimo que você precisa pro seu solo, pra sua base, enfim. Então, é legal esse vídeo pra vocês darem uma sacada aí e decidirem como usar aí no borde de vocês, né? Nesse vídeo eu estou utilizando minha WG Modern Custom com corda Soler com DLP 010, né? Meu Bulldog Black Bull 60, um gabinete com 2x12 Eminence Cannabis Rex, uma fonte Landscape Energy 16 pra tocar aí os pedais e cabos Tiaflex. Música 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 Música